Música Salve, salve galera aqui que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Eu to trazendo dessa vez um vídeo diferente pra vocês, Digimon All Star Rumble Isso mesmo rapaziada, Digimon All Star Rumble do Playstation 3 aqui Eu to trazendo pra vocês aqui, vamos ver aqui Estar junto com vocês aqui esse jogo Vamos ver se ele está legalzinho E talvez vocês que eu não vou ao modo história, eu vou a batalha aqui, modo batalha E se vocês gostarem eu posso trazer mais batalhas dele, beleza? Eu vou nesse modo de sobrevivência aqui Por enquanto a gente só tem 4 Digimon desbloqueado Infelizmente esse jogo são bem poucos Digimon, eu achei muito pouco, olha só Só tem risco de Digimon, mas fazer o que né velho Vamos escolher aqui o Agumon Igual o Diagumon vs Gatumon Vamos lá Vamos pra luta, eu vou colocar aleatório aqui a tela e vamos testar aqui junto com vocês Pois eu joguei esse jogo, mas faz muitos anos Lembrando que lá de Playstation 3 eu tenho que lembrar aqui os comandos Eu não sei os comandos Sinceramente eu não sei os comandos Ai 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 ai, vai sim Aqui vamos ver qual é o modo de conselho aqui Certo, vamos ver qual é o modo de conselho aqui Ai ai, não sei nem o jeito Certo 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 é ruim é ruim pegou no alto era amigão boa recuperar um pouquinho aqui do meu time ai eu to sem energia agora que eu vi ai que ele se defende boa ai 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 qual que é a defesa aqui só pra essa ignorante o xyklong o xyklong ai 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 vamos tentar diminuir aqui o xyklong bailar em uma lee O Agueremon é pra cá, ele tá fugindo da gente Tá arregando, tá arregando só porque eu sou o Agueremon agora Deu ruim, deu ruim, deu ruim Eita, o doido de corruiu agora Ganhei Calma aí, parque Ai, velho Vamos pegar esse aqui Que é um ventinho de volta da gente É um ventinho de volta da gente Ai, 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 é bem simplesão, velho Como vocês podem ver, é bem simplesão mesmo Mas não tem que divertirinho Dá pra se divertir um pouquinho Vou pegar aqui Nossa, só tem um raio nele girando não Tô quase derrotando ele Boa Não Perdeu, perdeu, aí Certo, mais Tô quase derrotando ele Não morre, não morre, não morre Tô quase derrotando ele Ai, ai, ai E agora eu vou poder Força Terra Shikidama Partida encerrada Meti uma jikidama na cara dele Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Vocês gostaram? Vocês querem que eu traga mais? Vamos jogar mais uma partida aqui Vamos escolher outra agora A gente deu um coro ali Não, não quero Agumon não Esse daqui é do Digimon Cross Não sei o que lá Vamos com ele Não dá pra trocar nada Beleza, vamos aleatório aqui Não, não, aí não dá Ele contra ele não rola Então vamos ver ali Os novos Aleatório, a tela aleatória Vamos lá Nossa, mas eu dei um coro ali no Gabumon Mano, coitado Fica até com dó do Gabumon agora Cara ignorante Já viu o costume Passa da gente Não vai erra Toma Ah, dá pra Segurar o poder aqui que vai mais forte Ele é rápido de jogar Ah, é três vidas que ele tem Ai, ai, ai Amiga, amiga, amiga Nós somos o Digimon Eu vou guerreiro Digitai Ai, doeu Não, não é ele Cara, ignorante Não sabe brincar Eita, deu ruim Nossa, ele virou o Megazord Mano, ele virou o Megazord Calma aí, mano Ele virou o Megazord Ai, ele virou o Megazord Bota a normal aí, Megazord Perdi Ai, 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 ai Agora é mesmo inspirado Pega, guard Tira muito bom Tira muito bom Tira muito bom Tira muito bom Ai, deu ruim Ah, tô na defesa, mano Ai, eu to Fusquei todo Só que ele tá mais alto ainda Que ele tá super focado Ai, ai, ai Nossa, mano Cara, ignorante, velho Ai, deu ruim Ai, deu ruim Vai fugir É, eu acho que eu perdi a segunda vida Esse maluco é ignorante, velho Não fude, não Lá deu o Megazord de novo Ah lá, eu tô pronto, mano Sai de perto do Megazord Ai, eu também sei Vou recuperar um pouquinho aqui de vida, né Porque, né Boa, perdeu Caramba, tá bom Aqui, mano Ele já comenta Apenas tudo também, mano Ah, pera aí, ignorante Agora ele já vem Tá pensando o que? Boa 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 Ai, 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 eu tô com medo Ai, eu tô com medo E agora eu tô com medo E agora eu pego meu super poder E agora eu pego meu super poder Ah, isso é mentira Ai, 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 eu vou perder Ai, eu vou perder Oh, eu vou ter o Megazord dele, hein, mano Nossa, tomamos um couro pra ele, velho O que a gente deu o couro no Gabumon A gente tomou pra ele, velho Vamos mais um aqui A gente ganhou uma e perdeu outra, mano Vamos mais um aqui, mano Agora a gente vai com o Gabumon Vamos de Gabumon 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 versus Aleatório Agumon É a revanche Vamos de revanche aqui Gabumon versus Agumon Pera, é divertidinho, é divertidinho Eu gosto bastante de Digimon Não sei vocês, mas eu gosto muito de Digimon Então Ah, eu tô na defesa, mano Mano, calma aí Mano, esse cara é ignorante, velho Não sabe brincar, mano Mano, esse cara é ignorante, velho O cara não sabe brincar, velho Ah, é? Então vem, vem Ai, deu ruim Boa Vem, vem, Gabumon, vem Vai encarar Vai encarar Vem, vem Chama a luz Ah, deu ruim 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 Ah, tá pegando Boa Boa E ainda peguei um negocinho ali pra recuperar um pouco da minha vida Vem, vem, vem Ah, deu ruim Ah, deu ruim Agora sim, deu ruim Ah, deu ruim Ah, deu ruim Ah, eu tô pegando Ah, eu tô pegando Ah, eu tô pegando Oh não! Tem que ver! Tomei um toro aqui! Oh não! Ah é! Agora está um hito! Me dá um gol! Me dá um gol! Me dá um gol! Me dá um gol! Vai! Vamos! Um AA! Calma, calma! FIER BLAST! 2. FIER BLAST! FOR! DRAMON! FIER BLAST! FIER BLAST! Mano, eu tava na defesa... Não! Que zica! Ah, mano, que mentira, velho! Que Deus da mãe, mano! Pegar aqui o balcão! Boa! Oh, não! Que bom agora? Ah, mano, mentira! Ah, eu tô na defesa, mano! Ai, velho! Fiquei pouco! É sério isso, mano? É sério isso, mano? Eu tô na defesa! Força da terra! Boa! 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 Tomamos o corpo Agumon aqui, velho O Agumon aqui arregaçou a gente Então é isso aí, rapaziada Eu só queria mostrar o jogo pra vocês aí Ver se interessa a vocês Eu posso até trazer o modo história aí Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Lembrando que a gente jogando o modo história Consegue desbloquear todos esses outros que faltam, beleza? Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto, falou é nóis Esse foi Digimon, All Star, Rumble Muito obrigado por tudo do Playstation 3 Valeu, falou é nóis Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau